E Maria guardou essas palavras no seu coração. Está lá colocado no Evangelho. Que é uma característica que nós não desenvolvemos, que é de guardar nos nossos corações as boas revelações, as boas notícias, os bons momentos que nos ocorrem. Como se fosse um baú de boas lembranças, para que a gente abrisse nos nossos momentos de tristeza. Então, em várias circunstâncias em que, na infância de Jesus, ocorrem algumas revelações, algumas falas mais significativas, nós vamos observar Maria tendo essa atitude. E aí, quando chega na hora da crucificação, ela abre esse baú e retira essas consolações para que ela consiga corresponder àquilo que se esperava que ela fizesse, mesmo diante dessa dor superlativa relacionada com a desencarnação do Filho, a crucificação de Jesus. Olá, seja bem-vindo à Casa de Dona Maria, o programa da FEB TV que vai tratar sobre o universo feminino à luz da doutrina espírita. A cada encontro, nós vamos receber dois convidados com os quais a gente vai conversar sobre essas temáticas. E hoje, nós temos aqui a Fátima Guimarães, colaboradora da FEB. Bem-vinda, Fátima. Obrigada, é uma alegria poder estar aqui com vocês, nesse bate-papo, falando de assunto tão importante e relevante. Seja bem-vindo, é muito bom te ter aqui. E a gente também tem a presença virtual do Jorge Elahá, palestrante espírita. Bem-vindo, Jorge. Olá, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Camila. Bom dia, Fátima. Bom dia aos nossos companheiros aí na técnica. E a todos que estão ligados conosco pela internet. Um prazer imenso estar aqui hoje na presença de todos. Que coisa boa, né? E esse nosso encontro aqui, nós vamos... A ideia é essa, né? Um bate-papo tranquilo, como se a gente estivesse aqui na casa da Dona Maria mesmo, na sala, né? Para a gente começar o nosso encontro, nós trouxemos aqui a primeira temática, as Marias do Evangelho. E o nosso gancho aqui vai ser justamente a fala de Maria em João, que nós temos aqui, ó. Ela diz o seguinte, Fazei tudo quanto ele vos disser. Essa frase retirada, né? Daquela passagem da Boda de Caná, Quando Maria, percebendo a situação que acontecia da falta do vinho, ela convoca ou convida Jesus a dar ali, né, a sua contribuição. Jesus, por sua vez, diz que não estava preparado, mas ela conhecia o filho que tinha. Então ela se vira para os serviçais e diz, Fazei tudo o que ele vos disser. Não é verdade? O Jorge, em que medida você acha que Maria contribuiu para a vida pública de Jesus? Existem aí alguns fatores muito importantes. No livro A Caminho da Luz, quando você tem a citação dos Espíritos, que teriam encarnado no entorno do Cristo para a execução dessa tarefa, ali são citados vários personagens separados por vírgula e Maria não aparece. Então José, vírgula, Simeão, vírgula, aí vai trazendo vários indivíduos que faziam parte e você vai sentindo falta da presença de Maria nesse elenco de Espíritos. E ela vai aparecer no final da lista, assim dito. Quando diz a sublimada figura de Maria, ele dá um destaque muito particular para esse Espírito, o que é bastante razoável, porque você teria que designar alguém para ser a mãe daquele que nasceria. E dentro do judaísmo, a mãe tem um papel absurdamente importante. É tão relevante que uma pessoa pode ser filha do maior rabino que você imaginar. Se a mãe não for judia, ele não é judeu. Mas se a mãe for judia e o pai não for judeu, ele é judeu com todas as características de alguém que é nascido de pai e mãe judia. Ou seja, é a mãe dentro do judaísmo que lega a condição de ser judeu para seus filhos. Designar alguém para ser a mãe, designar alguém para tutelar essa criança, porque na visão da sociedade judaica, quem instrui a criança nos primeiros ensinamentos judaicos é a mãe, o pai. Ele vai acontecer de maneira mais importante a partir da segunda infância. mas a infância mesmo, primeira, está a cargo da mãe. Daí a importância de Maria dentro desse cenário, por ser aquela que recebeu Jesus para os primeiros ensinamentos. E só para terminar, observe que ele não tinha feito ainda nenhum fato extraordinário, né? Mas ela sabia quem era ele, porque ela diz, fazei tudo quanto ele vos disser. Se ela tivesse desconfiança sobre a capacidade dele, ela jamais teria dito o que falou e ter pedido aos servos para que atendessem aquilo que Jesus pudesse lhes pedir. A gente sabe que a palavra de uma mãe tem uma influência extraordinária sobre o filho e sabemos que Jesus, dentro das suas capacidades perfeitas, perfectíveis, ele poderia fazer qualquer coisa sem esse apoio. Mas que amoroso que é ver a mãe de Jesus, nesse momento, com aquela confiança simples, mas presente, instigando o filho a... Pode desempenhar seu papel, meu filho. Eu acho isso comovente, me aproxima da figura de Maria e de Jesus, essa relação, né, Fátima? É verdade. Eu vejo, assim, também essa primeira mensagem, vamos dizer assim, né, da mãe que busca fazer com que o seu filho coloque toda a sua potencialidade. E ali ela mostra todos, né, este, né, é o, vamos dizer, é o Messias, é o Salvador. É a primeira mensagem que, para mim, fica ali embutida, né, nesse comportamento, na sua fala, e na fala de Jesus, que humildemente também se coloca, né, que ainda não era o momento para começar o seu messianato, vamos dizer assim, mas em todos os momentos do Evangelho a gente vê essa beleza da figura de Jesus e de sua mãe, que, como a gente observa, é sempre silenciosa, mas acompanhando, e num momento e outro ela aparece ali de forma discreta, mas trazendo a sua grande mensagem para as mães naquele momento e para as mães no futuro, né? Darmos esse apoio aos filhos, darmos, mostrarmos, ó, eu acredito em você, eu sei quem você é, conheço suas potencialidades. Então, vá para o mundo, né, cumpra a sua tarefa. E é curioso que, em todos os momentos, assim, a gente observa, apesar de ela não ter feito o trabalho, aquele trabalho ativo, né, como os próprios discípulos, da divulgação da palavra de Jesus, ela está ali como um esteio mesmo para ele. Inclusive, no momento em que Jesus está ali carregando a sua cruz em direção ao Calvário, ela vai. Imagina para a mãe se colocar nessa situação de ver o próprio filho sendo imolado ali, e naquela situação de muito sofrimento. Ele cai, é uma das passagens muito tocantes, assim, para mim. Ele cai no chão, mas quando ele vê a mãe, a mãe que não fala nada, só lança a ele um olhar, ele, então, retoma a sua cruz e continua a sua peregrinação. Então, essa presença que nos traz ali uma referência de fortaleza, essa presença materna que traz esse sustento para Jesus, não é, Jorge? É, a personalidade de Maria traz algumas coisas muito interessantes. Então, os evangelhos falam, falam de, em várias oportunidades, de uma atitude que Maria tomava diante das coisas boas que lhe aconteciam. Diz assim nos evangelhos, sempre que tem uma revelação, alguma coisa positiva, diz assim, e Maria guardou essas palavras no seu coração. Está lá colocado no evangelho. que é uma característica que nós não desenvolvemos, que é de guardar nos nossos corações as boas revelações, as boas notícias, os bons momentos que nos ocorrem. Como se fosse um baú de boas lembranças, para que a gente abrisse nos nossos momentos de tristeza. Então, em várias circunstâncias em que, na infância de Jesus, ocorrem algumas revelações, algumas falas, assim, mais significativas, nós vamos observar Maria tendo essa atitude. E aí, quando chega na hora da crucificação, ela abre esse baú e retira essas consolações para que ela consiga corresponder àquilo que se esperava que ela fizesse, mesmo diante dessa dor superlativa relacionada com a desencarnação do filho, a crucificação de Jesus. E que significativo que ela estava presente nos momentos mais emblemáticos da trajetória dele. Na primeira manifestação da transformação da água em vinho, no momento da crucificação, eu sempre tive muita curiosidade sobre essa relação de Maria com Jesus. Eu sempre quis saber como será ser mãe desse espírito luminoso do caminho. Olha que responsabilidade e como deve ser interessante essa relação de você ver no seu espírito, no seu filho, esse espírito profundamente maravilhoso, na falta de outra palavra. E aí, eu lembro muito do capítulo da Boa Nova, em que Maria recebe Isabel em sua casa trazendo seu filho João e Maria e Isabel trocam impressões sobre o temperamento de Jesus e de João Batista. Percebendo já nos primeiros momentos da encarnação deles os matizes da personalidade, a seriedade que Isabel fala, que João ficava contemplando o infinito por longas horas. A Maria que fala da sabedoria de Jesus até mesmo num olhar profundo, eu fico imaginando como mãe, como deve ter sido de certa forma até mesmo assustador você ver toda essa potencialidade no seu filho e falar como eu vou poder guiá-lo? Como eu vou poder ser essa mãe que, como o Jorge falou, vai guiar o filho no caminho das escrituras para ser um bom homem. Vocês conseguem se colocar no lugar dessas mães? Eu fico imaginando, eu não sei como eu agiria. Acho que eu ficaria em pânico. Eu tenho certeza que ficaria em pânico. Porque nós já ficamos em pânico com os nossos filhos. Não é? Mas para mim passa uma mensagem porque eu vejo assim, o Evangelho em todo o seu momento, em toda a sua passagem, em toda a relação dos personagens, são exemplos vivos para que a gente não só falemos dele, conheçamos o Evangelho teoricamente, mas trazê-lo para a nossa vida diária. Então, quando você vê, como você colocou, João Batista e Jesus, espíritos que elas sentiam, porque nós mães já sentimos muitas coisas das tendências dos nossos filhos, a grande responsabilidade que lhes cabia. Então, desperta em nós também a grande responsabilidade que temos ao receber os nossos filhos, os nossos netos que são filhos através de nossos filhos. Porque não acaba, a nossa missão não acaba somente com os filhos, ela se prolonga através dos netos que nós temos a responsabilidade, eu posso falar porque já os tenho, já adultos e crianças, de observar, nós não recebemos espíritos tão elevados, mas recebemos espíritos já com grandes conquistas intelectuais e com necessidades de que tenhamos esse olhar, como Maria e Isabel tiveram, reconhecendo a missão dos seus dois filhos, dos seus filhos. E nós temos a responsabilidade de ver que esses filhos que recebemos, os netos, eles trazem uma bagagem e hoje os espíritos que estiverem reencarnando, uma bagagem intelectual de conhecimento muito grande. Então, a nossa responsabilidade de levar este evangelho, mais do que falado, vivido em nossas ações. Porque foi do tempo em que meu pai, minha mãe, minha mãe não era muito, mas meu pai dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E o tempo nos mostrou que isso não dá certo. Para que os nossos filhos façam aquilo que consideramos que é a moral, que é a moral do Cristo, a convivência dentro da sociedade de forma fraterna e solidária, é necessário que nós sejamos aquele modelo. Então, essa responsabilidade, não só de Maria e de Isabel, que traziam consigo, deram à luz, né, dois espíritos e Jesus, o nosso governador, a gente sabe da responsabilidade porque cada um de nós tem a contribuir na criação. Então, por extensão, pegando um gancho aqui da fala da Fátima, a gente poderia entender também essa fala de Maria para os serviçais como um chamamento para nós, né? fazer tudo quanto Ele vos disser. Isso faz sentido para você ou Elahá? Ah, faz sentido na medida em que ela tinha uma percepção muito clara de quem era o filho dela. se a gente for pensar que ela tinha aproximadamente 16, 17 anos segundo as tradições cristãs, quando ela teve a oportunidade de dizer Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade, ou seja, uma menina de 16, 17 anos assumindo uma responsabilidade direta de ser a mãe do Messias, é uma circunstância bastante singular para uma menina tão jovem. Então, acaba acontecendo em nós uma percepção de que ela não tinha a visão de uma menina normal da sua época. Então, à medida que ela vai amadurecendo, a percepção dela é uma percepção muito espiritualizada. Nós temos um texto que é o Proto-Evangelho de Tiago, e não é um evangelho canônico, é um dos evangelhos apócrifos, que conta a história de Maria, e aí conta a infância dela. A gente não pode dar uma garantia absoluta de veracidade no que ali está colocado, mas ele fala que ela havia sido destacada para ser uma das garotas do templo desde criancinha, exatamente pela capacidade espiritualizada que ela possuía. E ela deixa essa função quando ela se torna mocinha, porque aí ela tem que sair do templo, porque ao entrar na puberdade, as meninas eram retiradas desse trabalho de atendimento no templo de Jerusalém. Aí você vai ver ela sair, mas ela era, na verdade, bastante destacada desde muito jovem. Então, ela possuía, por essa ótica, uma visão muito espiritualizada da vida. Quando ela tem a possibilidade de ser mãe de Jesus e observar ao longo de toda a infância dele e ao período da adolescência e ao início da sua vida adulta, as inúmeras demonstrações de grandeza espiritual que ele tem, ela conhece quem é o filho e ela, portanto, oferece a possibilidade de que Jesus faça o trabalho de atendimento àquela hora. E aí, uma coisa interessante é que as doutrinas cristãs clássicas, elas conceituam Maria como sendo a intercessora, né? E aqui ela está sendo a intercessora, ela está indo junto a ele interceder para que ele faça alguma coisa pelos homens. Então, vai lá, faz, ela está intercedendo e essa imagem de intercessora vai acompanhar a visão que a boa parte daqueles que são cristãos possuem, conceituando Maria como sendo aquela que se interpõe para solicitar misericórdia dentro da lei de Deus. E até na cultura popular, né, Elahá? Porque eu sempre lembro de Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, em que Maria é a maior intercessora possível, né? E eu acho muito bonito quando a gente fala sobre a personalidade de Maria, destacar a coragem dela. Maria era uma mulher extremamente corajosa e dentro dessa coragem eu penso até lembrando dessa passagem das bodas que muitas pessoas tentaram dissuadir Jesus, de se expressar, de cumprir sua missão. Muitas pessoas próximas de Maria não gostariam que Jesus agisse da maneira que agia, não gostariam que ele fizesse essa transformação nesse momento, mas Maria não sucumbiu à pressão social, não sucumbiu à maledicência que com certeza estava ao redor dela, não sucumbiu às condições adversas e apoiou com coragem aquele filho que por muitos nesse início era tido como excêntrico. e vem essa reflexão de nós como mães ou como pais, amigos, nas nossas relações amorosas, nós estamos sabendo ter a coragem de apoiar os seres amados ou nós estamos colocando as convenções sociais, os preconceitos de nossa época acima dessa missão que os nossos filhos, que os nossos seres amados têm. É uma reflexão profunda, que entram muitos pontos da nossa educação, do passado que nós recebemos, do que evolui o pensamento humano na vida social e do que a sociedade nos cobra que às vezes, muitas vezes, não é bem, não está sendo bem conduzido pelo lado da nossa verdadeira, do nosso verdadeiro papel aqui na Terra, que é a nossa melhoria espiritual. Principalmente nos dias de hoje, nós vemos muito o chamamento para o material, não é? Para o aparecer e não ser, para ter, para conquistar a qualquer preço. E entramos, então, nesse outro lado, não é? De vermos cobrança para os nossos filhos e que não vão levar a lugar nenhum e que não tem esse valor todo. Como fazer, agora eu é que vou botar a pergunta para vocês, para o Elahá também, como fazer diante desse mundo, onde, porque eu me lembro no meu passado, só antes da pergunta, quando fui educada, a minha mãe passava religiosidade, minhas avós, minha avó era filha de Maria, porque eu sou de origem católica, então, ela trazia essa fé. E hoje, parece que busca se afastar, levar o jovem, a criança, a voltar àquele só do aqui e do agora, Deus, religião, porque aqui eu não falo de religião, mas sim de religiosidade. como preparar os nossos filhos, nossos jovens, para que eles desenvolvam, para que eles trabalhem a sua religiosidade, diante desse chamamento tão, vou usar até uma palavra que talvez não seja tão própria, agressivo, do só ter, do só ter e do parecer. Aí eu jogo para vocês. Olha, eu achei essa sua colocação importante aqui, porque nos faz aqui remeter de outros personagens, outras personagens que nós temos aqui no Evangelho e que eu gostaria de colocar aqui na mesa para a gente. Nós temos aqui as figuras de Maria e de Marta de Betânia, as irmãs de Lázaro. E aí é muito comum nós fazermos também alguma associação contraponto ali, sendo Marta essa referência de uma vida mais tradicional, mais ligada às questões de ordem material, que se ocupa desses pontos aqui que você levantou muito bem, né, Fátima? Enquanto Maria, Maria, irmã de Lázaro, ela já tinha ali certa lucidez, certa sabedoria, quando fez eleger ali, né, ela conseguiu eleger a boa parte, a boa parte, escolheu a boa parte, acompanhando Jesus, e conseguiu priorizar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus em relação em detrimento a essas questões materiais, não é, Jorge? Essa questão que a Fátima levantou aí, ela é de suma importância para que a gente possa ter a interpretação espírita dessa nossa discussão e o que a gente vai coletar dentro da literatura espírita sobre esse assunto é que a religião, ela deu as cartas no Ocidente durante muito tempo. Durante boa parte da história que se segue após o nascimento de Jesus, a religião dita a regra do jogo. E numa janela de tempo muito larga que atravessa toda a Idade Média e além da Idade Média, boa parte da Idade Moderna, nós vamos ter a religião fazendo todo um processo de opressão sobre a ciência e sobre a filosofia. Quando no século XIX com a Revolução Francesa, perdão, finalzinho do século XVIII e início do século XIX, os ecos da Revolução Francesa produzem uma revisão de conceitos, então ocorre um afastamento do homem com relação a todos os valores espirituais. A gente fala muito da Revolução Francesa como uma mudança de regime político, mas ela foi uma mudança de visão de mundo, porque ali na Revolução Francesa houve uma fratura na história com o advento pela primeira vez no Ocidente do domínio do materialismo sobre o pensamento humano. Vários pensadores no século XIX se levantaram para negar o espiritual acenando a construção de uma sociedade mais feliz porque seria uma sociedade sem Deus e o ateísmo toma conta do pensamento do homem. A grande promessa era que o homem do século XX seria mais feliz porque seria um homem sem Deus e com todos os defeitos que a gente tem das questões religiosas dos séculos anteriores a religião tinha um instrumento muito poderoso que era a fé que era a grande força para atravessar os conflitos que a humanidade experimentou no curso de sua história. Quando o homem perdeu o calço da fé ele se desestruturou. Então hoje afastados da fé nós temos hoje uma sociedade profundamente doente. Ela é doente porque ela vive profundamente ansiosa porque ela não tem expectativa do dia de amanhã. Ela é uma sociedade profundamente medrosa porque ela não tem confiança em quem está cuidando de nós e é uma sociedade extremamente promíscua permissível exatamente porque as regras da religião desapareceram. Então nós perdemos a esperança a segurança e a temperança com a falta de fé. O experimento sociológico que a gente tem vivido nos últimos 200 anos é exatamente a consequência do afastamento do homem daquilo que fosse a espiritualidade porque a revolução francesa com justa razão poderia combater o fanatismo religioso que segundo Jonas de Ângeles no capítulo segundo do livro Libertação do Sofrimento foi o fanatismo religioso que produziu as loucuras nos períodos anteriores não a religião o fanatismo religioso. Eles poderiam combater o fanatismo seria bom eles poderiam até combater a religião não seria o mais exato mas tudo bem mas nunca poderiam ter combatido a espiritualidade humana tentar arrancar do coração do homem a compreensão da existência do espiritual em torno de nós a concepção da existência de um criador independente de religião a compreensão de que somos seres imortais independente de um livro sagrado de sacerdócio organizado ou coisa parecida o homem tem necessidade de ter um amparo no sentido da compreensão mais plena da vida quando isso nos falta nós ficamos profundamente desarvorados e isso é tão verdadeiro que depois dessa negação absoluta que a ciência moderna faz com relação a existência do espiritual mesmo com tantos experimentos e tantas comprovações a carência de um conforto é tão grande que o homem encontrou uma porta de saída para a secura referente ao ateísmo que domina a nossa sociedade com a construção de um segmento literário chamado autoajuda a autoajuda é a estratégia da modernidade para não falar de religião mas tocar nos assuntos religiosos aí o Bert dizer que Deus cuida de nós diz o universo conspira a nosso favor e aí a doutrina espírita transcendendo a questão da autoajuda vai nas causas profundas do sofrimento humano eviscerando a história da humanidade pelo seu lado espiritual mostrando a reencarnação a lei de causa e efeito os mecanismos da evolução e não somente contemplando os aspectos psicológicos que a autoajuda de forma assim mais espiritualizada tenta colocar mas indo muito mais além do que isso então realmente Fátima a gente experimenta um momento muito singular é o período da transição planetária aonde a carência desses conceitos espirituais estão fazendo uma falta enorme para a sociedade nunca tivemos tanto suicídio tanta depressão tanta ansiedade tanta síndrome do pânico como temos tido nos últimos anos então nós estamos profundamente adoecidos profundamente dependentes de uma série de substâncias químicas que fazem que a gente não saiba mais quem nós somos porque nós somos na verdade uma sociedade com seus sintomas abrandados por um conjunto de medicamentos que não nos permite mais saber quem verdadeiramente nós somos olha gente a prosa está boa mas o tempo está corrido mas essa colocação me faz lembrar olha aí a conexão Camila me faz lembrar de outra Maria que eu gostaria que a gente conversasse que é Maria de Magdala como ela Raben falou nós estamos numa sociedade que tem sede de amor que tem necessidade de amor e essa necessidade talvez me remete também a parábola do filho pródigo que fez o movimento de se afastar da casa do pai para experienciar o mundo e aí percebendo a necessidade do retorno volta ao seio da sua família Maria Maria de Magdala ela havia experienciado o mundo na busca por esse amor que suprisse suas necessidades emocionais que a preenchesse e foi numa conversa com Jesus colocando dessa sua desse seu anseio íntimo que ela teve a revelação de que o amor que ela buscava poderia vir de outra forma e eu gostaria que a gente conversasse sobre esse momento de Maria de Magdala e como ele pode servir de exemplo também para a gente nesse momento que hoje a gente vive como sociedade dessa sede dessa carência do amor verdadeiro Maria de Magdala para mim é uma figura do evangelho juntamente com Paulo e nós ouvimos a fala de vários companheiros inclusive do Jorge Larrá que o Paulo ele já trazia em si a fé ele já trazia a luta pelo 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 cumprimento das leis então a sua conversão foi difícil o seu trabalho foi realmente maravilhoso hoje somos cristãos pelo seu testemunho pelo seu trabalho mas Maria de Magdala ela conhecia aquilo que vamos dizer que era o mais o mais baixo em termos de convivência social de abandono de limitações afetivas dessa busca materialmente ela segundo as escrituras o evangelho ela tinha materialmente ela tinha dinheiro ela via bem conforto mas continuava aquela sede e é o que a gente observa nós conquistamos o material nos dias de hoje quando vocês estavam conversando ela já estava falando da revolução francesa de toda essa mudança me veio assim a sensação de que estamos novamente vivendo esse grande período ele se repete é o que muitas vezes se fala da sincronicidade se nós não mudamos nós repetimos os comportamentos dos nossos antepassados então eu que eu vejo que a Maria de Magdala teve em Jesus o seu despertamento é aquela que realmente ela primeiro viu em Jesus o homem mas quando Jesus fala com ela ela vê que ele é mais do que aquilo então ela passa a entender a verdadeira importância do sentido da vida e hoje nós temos tudo isso essas figuras só só não né precisamos realmente que esses sejam nossas referências para o nosso viver sem desistir para as mães que estamos tratando aqui das mães né das Marias de todas as Marias vemos aí os exemplos daquelas que já seguiam espiritualmente aquelas outras que era material como Maria de Magdala e nós temos que ver aonde nós estamos como mães para levar vocês principalmente aí que estão trazendo os novos irmãozinhos para a melhoria da terra né e tem tudo a ver com o que você estava falando sobre os anseios das mães em buscarem o espiritual em um mundo que o tempo inteiro impõe apenas o sucesso material como baliza como benchmark de felicidade e realização né é um grande desafio né mas Amélia Amélia Rodrigues também né pela psicografia de Divaldo nos traz ali também questões que nos mostram a semente do amor da amorosidade que já já residia ali em Maria de Magdala uma vez que apesar né de ter toda essa essa vida é essa vida material imponente ela tinha ali também suas condições é necessário que vocês tenham algum conteúdo né que não se tira do nada pra que o solo seja fértil então ela já fazia seus trabalhos de caridade ainda antes de encontrar Jesus mas amigos é chegado o nosso momento né a conversa foi boa foi um prazer receber vocês aqui na nossa sala na casa de Dona Maria né infelizmente ela já não pôde provar o pão de queijo e nem o chazinho mas quando você vier aqui a Feb a gente fica com o compromisso de oferecer pra você um pão de queijo e um chazinho fluidificado fluidificado ó obrigada pela sua presença Elahá obrigada Fátima eu é que agradeço essa oportunidade de estar junto com vocês que são nossas amigas aqui próximas na Feb e de estar com o Elahá que estou com ele todas as segundas-feiras através do vídeo eu também estava com você ontem ah pois é é verdade muito obrigado e eu agradeço bem a oportunidade de ter estado aqui hoje e eu queria me despedir só contando três coisas uma coisinha Maria de Betânia aparece três vezes no evangelho só três vezes nas três vezes ela está aos pés de Jesus ela está aos pés de Jesus quando ela está ouvindo naquela cena da melhor parte ela está aos pés dele ouvindo na segunda vez na ressurreição de Lázaro ela corre na estrada e se joga aos pés dele e a terceira e última vez é no jantar de Betânia em que estão todos sentados à mesa ela entra por trás com um vaso de alabastro cheio de nardo e se joga aos pés dele para lavar os pés do mestre então são três oportunidades e em todas as três ela está servindo aos pés do mestre certa ela certinha nossa referência nossa referência e que a gente possa seguir esse convite de Maria para que a gente faça tudo quanto Jesus nos disser para fazer o evangelho aqui está o nosso acesso obrigada pela presença de vocês e o nosso encontro o nosso podcast vai ao ar toda semana sempre dois convidados aqui nos acompanhando nas reflexões à luz da doutrina espírita e a gente espera poder contar também com a presença de vocês ouvindo comentando e participando do nosso podcast muito obrigada muito obrigada pessoal obrigada a vocês obrigada a todos e até a próxima até tchau